Ela disse que tem um namorado. O que você pode responder pra ela? Eu vou te ensinar aqui a quebrar essa objeção das mulheres. Não tô falando que eu vou te ensinar a pegar uma mulher que tem namorado. Mas deixa eu te ensinar como é que você sai dessa objeção. Porque muitas vezes a mulher fala assim, ó. Ah, eu tenho namorado na balada ou em algum lugar que você abordou ela. E nem é verdade. Ela só falou isso porque você ainda não gerou uma conexão com ela ou conforto, confiança, ao ponto de ela revelar. Olha, na verdade eu não tenho namorado. Eu falei isso só pra... né, porque eu achei que você era mais um cara chato e tudo mais. Às vezes elas fazem isso, principalmente na balada. Então eu vou te explicar aqui três respostas que você pode utilizar com ela. Três respostas que eu utilizava muito pra quebrar essa objeção. Então clica ali, ó, no gostei, ali no like, pra ajudar o canal. Porque a Amanda, por exemplo, faz vídeos aqui de sexo. E o YouTube, ele diminui o alcance do canal. E aí o canal que tinha um milhão de visualizações passa a ter 20 mil, 10 mil, porque ele é penalizado quando fala de sexo. E a Amanda vem aqui no canal falar de sexo, a mulher falando de sexo. E o canal é penalizado. Então deixa o seu like aí, pelo menos você ajuda o canal a ser entregue, né, a ser recomendado mais vezes. E a gente continua fazendo vídeos aqui pra te ajudar, beleza? Então vamos lá. Cheguei na mulher e ela falou, tenho namorado. Existe uma resposta que eu usava de momento de vibe divertida com ela? Pra ela ficar tipo, hã? Porque o importante é o seguinte, quando ela diz, tem um namorado, você não pode ficar reativo. Porque às vezes ela não tá falando a verdade. Então você olha no anel dela primeiro. Tem aliança? Tem marca de aliança? Não tem. Então talvez ela não tenha namorado. Então o que você faz? Você pode falar assim, olha, você tem namorado? Poxa, que legal. Eu tenho um... Eu tenho um... Poodle. Ela vai ficar tipo, hã? É, ué. Poodle é fofinho também. Você não acha dela nada fofinho? Ou você não tem namorado? Tipo, eu tenho Poodle. Tipo, ou você fala, ah, eu tenho um liquidificador. Tipo, e aí, então. E continua conversando. Às vezes ela pode falar tipo, ri. Ou às vezes ela pode falar, ah, como assim? Tipo, ela vai ficar meio, ah, é, falei que eu tenho liquidificador. Falei que eu tenho liquidificador. Porque ele é mais útil, né? Ou não? Ou você não... Sei lá, enfim, deixa pra lá. Qual o teu nome? Pronto, você já quebra essa objeção. Às vezes você fala assim, ah, eu tenho namorado. Ah, eu tenho um avião de brinquedo. Aí, tipo, hã? Tipo, eu falei isso porque... Às vezes eu falo assim pra ela, ó. Eu tenho avião de brinquedo. Hã? O que tem a ver? Eu falei, nada. Não tem nada a ver, nada. Mas eu falei porque tu me falou que tem namorado. Eu só falei que tem um avião. É, tipo, mas tem que parecer de uma forma divertida. Ok? É uma forma divertida de você quebrar o padrão. Porque o que ela espera? O cara fala, ah, não, tudo bem. Ah, mas tudo bem. Eu também, eu sei como é que... Que seja amiguinho dela. Ou que ele saia fora. E quando você quebra o padrão, ela fica, tipo, buga a cabeça dela. Entendeu? Você pode utilizar treino. Eu usava muito isso, né? Ah, eu tenho... Ah, que eu tenho namorado. Ah, ok. Eu também tinha. Mas nem por isso eu deixava de ser amigo das pessoas. Pronto. Já quebrou a objeção dela assim. Aqui é a segunda objeção. Eu também tinha uma namorada há tempo atrás. E mesmo assim fazia amizades. Até apresentava novas amigas pra ela, sabe? Uma vez ela conseguiu o emprego numa multinacional porque ela conheceu uma pessoa que ela falou, eu tenho namorado e eles começaram a conversar. E ela começou a trabalhar lá porque o cara gostou muito da simpatia dela. Não que eu sou... Tenho uma multinacional, tá? Mas calma, eu não vou te... Não venho aqui te dar emprego, não. Pronto. Pode brincar com ela nesse sentido. Outra resposta que eu dava é a seguinte. Ah, eu tenho namorado. Não, relaxa. Não venho aqui te pegar. Não venho aqui lá em cima de ti. Até porque você parece uma pessoa legal. Gostei de ti de verdade. Você parece uma pessoa que tem energia boa. E tu deve ter amigas bonitas, lógico, né? Você tem uma amiga bonita, legal, divertida, que gosta de um cara inteligente, bem arrumado, cheiroso, né? Ou um cara que gosta de pular de paraquedas. Talvez ela tenha sonho de pular de paraquedas. Eu posso realizar um desejo da amiga sua. Pronto. Aí já colocou desejo na parada. Opa, amiga minha deve ter desejo. Às vezes ela mesmo fala. Ah, eu tenho vontade de pular de paraquedas. Ó, então se a gente for amigos, eu posso te levar, né? Amigos, não sou de dar em cima de mulher que tem namorado não, tá? Relaxa. Eu acho muito mal isso. Pronto, você já tirou da cabeça dela, o que você vai dar em cima dela? E muitas vezes, você tendo amizade com ela, você pode pegar as amigas dela. Quantas amigas eu já tive que defenderam pegar as amigas dela? Mano, deixa eu explicar uma coisa. Nem sempre a mulher que tem namorado, ela é uma coisa ruim. Ela pode te apresentar amigas. Mas, cara, eu lembro de uma vez que eu fui para São Paulo e eu tinha uma amizade com uma amiga que tinha namorado. Eu conheci ela pelo Instagram na época. E na época eu era ferrado em São Paulo, né? Eu comecei o canal ainda, eu fazia infield, mas eu precisei trabalhar porque a grana estava apertada. Essa minha amiga que tinha namorado me deu um trabalho no bar, de uma balada, lá em Ilhabela, em São Paulo. E eu trabalhei no bar porque eu não fiz amizade com ela. E consequentemente o marido dela me conseguiu um trabalho. Para tu ver. Então, assim, você pode queber essas objeções, entendeu? De uma forma simples. Tipo, primeiro, ah, eu sei que você tem namorado, eu não dei em cima de mulher que tem namorado, mas eu gostaria de ser teu amigo, eu senti uma energia boa. Mulheres acreditam muito nessa parada de energia, sabe? Dois, você pode falar pelo seguinte, olha, eu acho ridículo o homem que deu em cima de mulher que tem namorado. Mas, né, enfim, eu poderia ser que eu, você tem amigas bonitas, né? Outra coisa é, tem namorado, eu tenho um avião de brinquedo, né, lógico, mas é divertido também. Namorado é divertido, não é? Tipo, mas vai falar a verdade. Você está dizendo, a outra pessoa pode falar assim, ó, você está dizendo isso porque tem muito cara bêbado chegando em ti aqui. Eu sei que tem muito cara bêbado chegando em ti. Não sou desses aqui e não vou dar em cima de você, a não ser que de repente a gente se vê, né, se curta, mas não sou assim, sou de chegar beijando uma menina, dando em cima não. E se você tiver namorado, não tem problema, a gente vira amigo. Sou de apresentar meus amigos, meus amigos são super divertidos, a gente faz muita coisa massa, né, talvez você goste de fazer, sei lá, pular de paraquedas ou andar de kart ou já tirasse alguma vez. Pô, tem uns amigos meus que trabalham num instante de tiro, a gente pode ir lá tirar, como amigos mesmo, sabe? Eu gosto de fazer amizades novas. Não sei se você ama muito disso, mas eu curto pra caralho fazer amizade nova, porque tudo é questão de amizade. Às vezes eu te conheço, você conhece uma pessoa que eu preciso, às vezes tu precisa de um arquiteto, eu tenho amigo arquiteto, então a gente contribui um com o outro, sabe? Qual o teu nome mesmo? Pronto, de uma forma madura, você conheceu ela. Claro que já conheci mulheres que falaram que tinham namorado, peguei ela depois porque ela falou, não, estava mentindo, não tenho namorado. Então, o certo é não ficar reativo e continuar conversando com ela como se não tivesse ouvido aquilo que ela falou. Isso mostra pra ela que tá confiante, seguro e que também não tá ali só pra dar em cima dela, tá ali pra contribuir e gerar valor. É isso que a mulher quer, entendeu? Se você tem medo de chegar em mulheres e ainda não conseguiu saber a maneira de chegar na cara de pau, acabar com a tua timidez, acaba meu amigo que eu tenho um livro meu chamado de Manual do Homem Confiante. Nesse livro eu explico os principais pilares e gatilhos mentais que se você utilizar, você passa a ser um cara mais confiante e seguro. Você acaba com a timidez e o medo de chegar em mulher. Se você trava na hora de chegar na mulher, eu quero te ajudar. É só clicar na descrição do vídeo que eu tenho um material avançado que te explica tapa por etapa de como perder a timidez, como eu fiz. Hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu sou cara de pau hoje, mas eu era tímido e hoje me tornei um cara mais cara de pau. Clica na descrição do vídeo, adquiri o material, clica nos comentários, eu vou deixar ali pronto pra você adquirir e começar a ler e utilizar na tua vida. Te garanto que você vai perder a timidez e isso torna um cara mais seguro e cara de pau. Até o próximo vídeo.